Nós estamos aqui no rio Anapu, nós saímos de casa na terça-feira e estamos aqui já na ilha do Marajó, hoje é sexta-feira saímos terça, hoje é sexta e nós não chegamos ainda na comunidade Ribeirinha onde nós vamos fazer a obra nós vamos chegar lá por volta de meio-dia, agora são as sete horas da manhã nós vamos chegar lá por volta de meio-dia, para nós fazermos o trabalho missionário lá vou mostrar para vocês aqui, na beira do rio Anapu aqui é a região de Portel, na ilha do Marajó nós estamos aqui na embarcação nós vamos para a Vila Pedreira, lá na Floresta Nacional do Caxio Aná ali o Manuel, filho do pastor Edinho, de lá é o comandante do barco aqui hoje vou mostrar aqui para vocês, os irmãos ainda estão deitados é, mas, não deitaram a Vila Pedreira aqui o Manuel, comando aí do barco então é isso aqui é o pastor Alma Martins, vamos aí, fazendo a obra de Deus continue acompanhando aí o nosso trabalho missionário Deus abençoe vocês também grande abraço